Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui, vindo do trabalho, a Caterine está lá atrás. Oi pessoal! A gente vamos passar na farmácia, né Caterine? O que nós então eu vou passar ali agora na farmácia, vou estar me pesando, né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês eu me pesando, mas se eu não conseguir mostrar, vou ver se a Caterine filma e é isso aí, já estamos chegando na farmácia pessoal. Então vou dar uma pausa aqui, né Caterine? E já que eu volto pessoal com umas novidades, para ver quantos quilos eu eliminei pessoal. Cheguei na farmácia pessoal, agora eu vou ver se eu consigo pegar aqui, eu vou ver se eu consigo virar a câmera que eu me atrapalho aqui um pouco, tá? Para vocês verem, ou eu vou pedir para a Caterine filmar. Caterine vai filmar, aí Caterine, pegou, está aparecendo um pedra, vou lá na balança, lá embaixo, a balança, agora filma aqui. Quantos dias? Oitenta e... Caterine, não estou vendo direito, espera só um minuto. Oitenta e oito. Oitenta e oito e setenta, pessoal. Consegui emagrecer. Peraí, peraí, tá? Deixa eu soltar a câmera. Olha, Caterine. Ela não está filmando direito, ó. Está mudando, olha lá. Não, oitenta e nove. Não. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Eu não posso ficar me mexendo. Peraí, peraí. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Oitenta e nove. Isso, vamos parar aqui. Oitenta e nove. Oitenta e nove. Peraí, vamos ver. Oi, pessoal. Cheguei em casa já, né? Eu passei na farmácia, né? Oitenta e nove quilos, né? Tô contente ao todo. É... Treze quilos eliminados. É. Por que eliminados? Porque eu não quero mais achar eles. Eu eliminei. Eu eliminei. Eu não perdi. Eu eliminei, pessoal. Porque se perder, corre o risco de achar. Então, eliminei treze quilos. Se você tá aí, você quer emagrecer? É possível. Se eu conseguir, você também consegue. Vamos juntos nessa luta. Aqui está o Mola. Né, Mola? Tá mimindo, Mola. E eu estou aqui porque a minha mãe, né? Que é a minha... É a minha fã, né? Sempre tá me incentivando. Pediu pra mim gravar mais vídeos falando sobre a minha dieta. E eu estou aqui, pessoal. Falando sobre a minha dieta, né? Vou postar o antes e o depois. Uma inscrita no meu canal também pediu pra mim fazer isso. Postar o antes e o depois. E eu vou estar fazendo isso, né? E é isso aí, pessoal, né? Quero, né? Compartilhar com vocês, né? Essa alegria, né? Vocês vão ver aí na balança, né? Que vão poder comprovar, né? Eu não tenho balança em casa. Eu me pesei de chinelo, né? E saia jeans, então, né? Mas é isso. 89 quilos. Comecei a minha dieta em novembro. Então, comecei em novembro, né? Tava com 102 quilos, 750. Aqui tá a Caterine, que foi junto comigo lá, apesar. Ela filmou, né? Caterine? Uhum. Muito obrigada, Caterine. E é isso, pessoal, né? Eu vou estar falando mais sobre a minha dieta, fazendo mais vídeo pra vocês, né? E vamos junto nessa luta aí, né? Eu vou estar vindo também falar sobre o jejum intermitente, né, pessoal? E é isso aí. Vou vir fazer um vídeo, pessoal, outra hora, falando sobre o jejum intermitente, né? Foco, força e fé. E determinação. Se você quiser, você consegue, né? E tô muito feliz também com os meus 1.070 e algumas coisas inscritos, né? Graças a Deus, né? Estamos na luta. Por favor, pessoal, assistam o vídeo até o final, né? Vocês, né? Isso é muito importante pra mim. Deixe o seu like, né? Se aquele que quiser deixar o dislike também, né? Como meus amigos falam por aí, né? Por favor, você quer deixar o dislike? Tudo bem, mas assista o vídeo até o final, porque conta visualização, né? E faz parte, né? Se deixar o dislike, quiser deixar um comentário, né? Falando o que eu tenho que melhorar, eu estou aceitando sugestão, né? É legal, assim, a pessoa que deixa o dislike, deixar um comentário pra gente saber quem tá deixando o dislike e por que tá deixando o dislike, né? Se você não tá contente com alguma coisa, é bom você falar o quê, né? Pelo menos a gente vai saber, né? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos meus inscritos, muito obrigada a minha família que me apoia nessa luta contra a obesidade, porque sou obesa, né? Eu tenho problema de obesidade, mas graças a Deus estou lutando, né? E como vocês viram aí, 13 quilos eliminados, né? A luta continua. Minha meta é perder, eliminar uns 30 quilos, né? Mas eu estou conseguindo, por isso eu estou feliz, estou aqui compartilhando com vocês, né? Né, Caterine? E é isso aí, pessoal, né? Vamos juntos. Vou vir falar sobre o jesu intermitente outra hora e sobre a psoríase também. Ah, qualquer sugestão, deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo, né? Dando um coraçãozinho. Também quero dar uma justificativa a todos os meus inscritos que sempre estão comentando nos meus vídeos, que eu estou mandando um coraçãozinho, porque agora eu preciso também ir no canal dos meus amigos, né? Deixar o meu comentário pra eles, né? Legal, sem spam. Então, o tempo fica curto, mas eu estou mandando um coraçãozinho pra todos que deixam nos comentários aí, meu. Ah, muito obrigada. Beijos. Então, vocês ficam aí com antes ou depois. E até o próximo vídeo.